A nossa próxima candidata é a Miss Fitness Sul de Minas, Gabriela D'Angelo, a Gabi D'Angelo. A Gabi, ela tem 26 anos, ela malha na Indy Fit e seu treinador é o Guilherme Braga. Gabriela D'Angelo. Miss Fitness Sul de Minas, Gabriela D'Angelo. Gabriela D'Angelo, 26 anos. A Gabi que tem como musa a Patrícia Parada. E a sua frase, seja grato sempre. Gabriela D'Angelo. Gabriela D'Angelo, 26 anos. É a Gabi D'Angelo. A Gabi,hodeneta. Zaratecai sutiãfruga. Emdinatai. okebababababababababababababababababababababababababababababababababababaabababababababababababababababababababababababa. Es Malora Himuli. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma